O esperado quanto aí, ó, parece aparentemente como prometido, né? A gente tá falando aqui, ó, América, Europa e CIS juntos, Ásia e Oceania. Regiões para serem juntadas, né, para serem fundidas para o próximo ciclo de qualificatório para o Major, velho. Isso daqui é importante demais, né? Aí tá falando aqui, né, do, ó, nessa terça-feira um link escondido vazou, né, com o novo formato para 2023, né, 2022 e 2023. Então muita especulação no que tá rolando aí, né, em coisas, mudanças chaves. E aí dentro desse link secreto aí que vazou, a gente tem aí, né, para garantir, né, que o Major, que os Majors tenham os melhores times do mundo, a gente, né, tem uma perspectiva de Legends, que são os times, né, mais bem qualificados, Challengers e os desafiantes, né? Todos os times que participaram em 2022 e 2023 vão ganhar os invites para os Majors através dos ranks regionais, né, que vão ser, vão ter um update baseado na performance do Major, do último Major, que foi o da PGL, né, do Major mais recente, e dos RMRs que a gente já conhece, né? Os times competindo no RMR vão conseguir, conquistar pontos baseados nas suas colocações. Aqui é o básico, né, então, ó, a gente tem o 2021, a distribuição de pontos, né, a gente tá em 2022, do Major, né, e do RMR. Tá isso aqui, Major invites, 24 times vão ser invitados em 6 diferentes regiões, baseados no seu ranking regional, um total de 8 Legends, 8 Challengers e 8 aí desafiantes, né, serão convidados. Cada região vai poder dividir os seus invites baseado, né, na performance também do Major passado. O que que, ó, aí tem um FAQ, né, O que que determina qual a região que o time compete? A região do time é determinado pelos, né, pelos cidadãos, a maioria da cidadania dos jogadores. Em caso de empate, o time escolhe entre as duas. Então, seria entre a cidadania, então o time, ele tem que jogar, a maioria, se três jogadores forem de uma região, você tem que jogar nessa região, né, se tiver um empate, tipo, dois do Brasil, dois do Japão e um da Europa, você escolhe entre o Américas e Japão, né, porque são dois de cada. Agora, é... O time, ele pode trocar a sua... Isso aqui, cara, eu acho que faz sentido. Por que que é F-Codezera? Por que que é F-Codezera? Qual o problema? Por que que o Codez se ferrou? Não nerfaram, velho, até o momento... São três brasileiros, né, o time do... São três brasileiros lá, um guatemalteco e um argentino, né? Então, seria a mesma situação, a maioria, né, a maioria do time da 00Nation hoje é brasileira, né? Ah, ele queria ficar na Europa. Cara, mas uma coisa, é... O pessoal tá confundindo muito, né? Uma coisa é você jogar, treinar, competir. A outra coisa é o RMR, tá ligado, velho? O RMR, ele é diferenciado, velho. Você pode, diferente da Riot, que tem o circuito fechado dela, vamos imaginar que o RMR, ele é só um rolê pra você conseguir a vaga no Major, que é o campeonato mais importante aí do nosso amado Counter Strike. Porém, não te impede de você jogar qualquer outro campeonato. Você pode treinar na Europa o ano inteiro e jogar os qualificatórios no Brasil. Nos Estados Unidos, você pode competir na Europa o ano inteiro, treinar e jogar os qualificatórios aqui no Brasil. Hoje, cara, em 12 horinhas de avião, você tá praticamente em qualquer lugar do mundo, né? Eu sei que tem um jet leds, mas já acabou essa era de, tipo assim, putz, o time ele não tem dinheiro pra treinar numa região e jogar na outra. Os caras, velho, os caras ainda vai de classe executiva. De um rolê pro outro, chega lá menino, né? Então, isso daí, hoje eu não vejo como problema. Antes a gente tinha esse problema, né? Hoje a gente não vê como problema, né? Então, tá aí. Pergunta 2. Um time pode trocar a sua line-up antes do evento? Cara, quando você submete uma line-up pro evento de RMR, os times podem trocar dois membros da sua line-up anterior e vai ter um custo de 20% dos pontos do time por jogador. Se você substituir três ou mais jogador, vai resultar no reset de pontos F. Então, cara, basicamente, eles viraram e falaram, manteve os 20% de cada jogador, de você tomar a punição. Trocou um jogador, você perde 20% dos seus pontos, trocou dois, perde 40%. Trocou três, resetou. Simples, né? Então, pra não ficar um rolê, né? A maioria tem que continuar. Três tem que continuar no time, né? A Fúria, ela segue, né? A Fúria, ela perde aí 40% dos pontos do Major passado, né? Porque saiu aí o Vini e Linguição e não, só saiu o Vini, né? O drop ficou, ela perde 20%, 20%, 20%. O drop ficou, só entrou aí o safe no lugar do Vini, né? Então, 20%. Tá suave, né? Aqui ele dá o exemplo e tal. Outra pergunta, se o time, ele perde ponto por trocar, né? Lineups entre os eventos, mas se ele submeter a mesma lineup de antes, depois, né? Ele troca, não dá certo e destroca. Não, o time, ele só perde pontos se eles submeterem, né? A lineup pro RMR evento, pro evento do RMR ou Major, que é diferente. Então, o que ele quer dizer com isso? Cara, hoje em dia, muita gente reclama, ah, pô, do sexto jogador, do sexto jogador. Cara, se você quiser ter uma lineup de seis jogadores e você trocar sua lineup entre os eventos que não é, né? Você submeteu lá pro RMR e ao Major também, né? O RMR e o Major. Mas, entre esses campeonatos, você mudar a lineup, mas preservar a lineup nos campeonatos oficiais de RMR e Major, não tem problema, né? Fácil de entender essa daqui também, né? O time, ele pode mudar a sua lineup durante o evento? Teve update nessa daqui, né? Teve update. Sim, o time pode registrar um jogador reserva para cada evento. Olha isso, aqui é novidade, hein? Durante as partidas e o campeonato rolando, né? O time, ele pode ter um reserva, mas ele vai ter uma punição de 20% se o reserva for usado de penalização dos pontos ganhados do evento. E eles podem, né? E substituir esse jogo, não vai ter adicional custo adicional, já tomou 20, cara. Né? E isso pode ser feito uma vez, né? Vamos ver o exemplo, vamos ver o exemplo. Que o inglês, né? Tá duro. O time, né? O time que usar um reserva vai receber 80% dos pontos que eles ganharam no evento. Se o jogador original voltar para a sua lineup durante o evento, aí não vai ter penalidade para, né? O evento futuro. Não entendi, mas tá aí, né? Acho que é isso. Cara, você pode ter um reserva, usou o reserva, toma 20, trocou, destrocou do reserva para o titular, não toma punição. Basicamente, eu acho que é isso, né? Para quem não entendeu, eu acho que é isso. Né? Tô correto ou tô errado? Eu acho que é isso, cara. Você tem cinco jogadores no reserva. Deu merda, quis usar o reserva. Porra, ganhou lá o campeonato, menos 20%. 80% é seu da pontuação. O reserva, o titular voltou para o próximo campeonato. Você não perde pontos, você só paga 20, tá ligado? Senão, você paga 20 duas vezes. Substituindo, durante o evento, não... Dona... Peraí. Oi, pode entrar. Oi? Tá aí. Vazou, né? A moça, velho. A moça da limpeza terminou aqui a limpeza hoje. Vamos voltar onde a gente tava. Peraí. A gente tava aqui. Voltamos. Que é o Fallen, cara? Que é o Fallen? Substituição tá aqui. É... Cara... Tem o A, né? Se o time trocar a lineup durante o evento... Qual a lineup que vai ganhar os pontos? Substituições durante o evento não afeta o... Como assim? Substituições durante o evento não afeta a lineup. Exemplo. O time, ele trocou a lineup durante o evento pra fazer uma substituição permanente do seu jogador. Eles vão perder 20% dos seus pontos do evento, né? Que eles estão jogando e um adicional de 20% total dos pontos se eles registrarem esse jogador pros próximos eventos. Cara, é muita punição, né? Porra, tu só... Vai de 20 e 20, né? Não, tá todo perdido. Tá todo cagado o negócio, cara. Porra, os bichos só querem taxar, cara. Os bichos só querem taxar. Mano, pra quem não tá entendendo, eu sei que é um pouco complexo, mas a gente tá aqui, né? Não entendendo juntos. Basicamente, quer fazer qualquer coisa é 20, velho. 20, 20 é a palavra. Pô, tu quer reserva? Vai usar 20. Ah, tu quer trocar 20. Ah, mas e esse 20? É isso, cara. Né? 20. Pô, quer fazer 20? 20 por dia, 20 em 20. Cara, se trata a longa caminhada, vai se tratar de quem fechar a line-up e se manter sem pagar esses 20, cara. Né? Que, inclusive, foi o que lascou a Bravos, né? No RMR da América do Sul, a gente teve esse problema com a América do Sul inteira. MIBR ganhou evento do RMR? Foi? Não foi. Bravos ganhou evento do RMR? Foi? Não foi. Charques ganhou evento do RMR? Não. Foi? Foi. Por quê? Não pagou 20, né? Então, pode ser que esses 20, cara, seja o dilema entre você ir e não ir, né? A Bravos ganhou dois eventos e o MIBR ganhou um. E a Charques, por ter ficado em segundo em todos os eventos, praticamente, e não ter trocado jogador, garantiu o Major pra eles, velho. Então, atenção nesses 20%. Quando um time vai ser, né? Invitado, convidado para um RMR, para um evento de RMR ou Major. Depois que o time submeter a sua line-up e ter os seus pontos avaliados, depois de todos os registros dos times que submeteram os seus registros, eles vão enviar o invite, o convite para os top times. Então, todo mundo faz a sua, todo mundo tem ponto, se você não tem ponto, você se lascou. Eles esperam todo mundo se registrar, ver qual é a pontuação de cada um e fazem os invites para o RMR, que depois vai ser o Major. O que que acontece se um time recusar um convite? Um time, se ele recusar um convite para o RMR ou para o Major, o próximo time no ranking, isso aqui é básico, né? Quem ganha os pontos do RMR evento? Apenas o top, né? Tá aqui falando, cara, aqui, né? O que que acontece se empata? Cara, esse daqui, né? Esse daqui, cara, aqui nada demais, né? Nada de novo. Agora, o que, o que parece, né? Que tá sendo discutido aí, que tá sendo discutido aí, é que a gente tem a região das Américas, agora deve se juntar, a região da Europa e C&S deve se juntar, e aí, meus amigos, eu não sei qual que vai ser o rolê, né? Eu não sei qual que vai ser o rolê. Então, falando da divisão, né? Da divisão aí, como é que...